Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobres vereadores, vereadoras, vocês que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, é uma satisfação estar aqui nessa tarde, podendo contribuir com o nosso município. Eu quero aqui também fazer menção das nossas amigas, irmãs em Cristo que estão aqui nos visitando hoje, a Lucimeire e a Tânia, gostaria que a técnica filmasse lá, por favor, as nossas visitantes aqui nessa sessão plenária, técnica, será que consegue filmar lá, por favor, dar um zoom no pessoal, isso aí, estão lá as duas irmãs nos visitando aí, acompanhando os nossos trabalhos. Gente, eu quero aqui, de início, colocar o quê? Que eu estou bem atuante nos bairros, eu sou um vereador que vai para os bairros, conversa com a população, tenho feito uma frente com os munícipes e a nossa proposta é o quê? É atender bem o povo. Então, dentro dessas visitas, aonde a gente usa também como ferramenta, não só a TV Câmara, mas também como o Facebook, eu gostaria até de incentivar você a adicionar o nosso nome lá no seu Facebook como amigo, eu estou lá como Fernando Ramos, tá? Se você quiser a fanpage também tem Fernando da Ótica Original, aonde eu tenho divulgado 50% dos meus trabalhos que a gente tem feito aqui neste mandato. Então, eu gostaria de colocar a primeira foto de uma visita que nós fizemos, tá? Essa visita que nós fizemos foi lá na zona rural, no sentido Estrada do Jaguari, entrando na Estrada do Parateí de Baixo. Por que que nós estivemos lá? Porque os moradores lá, o pessoal que tem chácara, né? Os trabalhadores que acessam essa estrada, eles logo na entrada se deparam com essa enorme poça d'água, tá? Então, fica difícil para os moradores ter acesso a essa estrada. Então, eu estou notificando o prefeito, pode tirar a foto? Eu estou notificando o prefeito para que o prefeito dê mais atenção na área rural, tá? Foi dito aqui hoje, né? Que com relação à iluminação na área rural, e nós sabemos que a área rural também carece muito de iluminação. Então, a área rural tem que sim ser assistida por esse administrador, que a gente percebe que ele não está atuando bem. Eu gostaria de colocar a segunda foto, também é lá na área rural, nós estamos lá. Um outro local onde tem empoçamento de água, tá? Então, eu também notifiquei o prefeito com relação a isso. Agora, uma outra foto. Aí, nós estamos lá, né? Eu diria uma novela, tá? Esse ponto aí é uma novela aqui em Jacareí, que é a José Teodoro. A José Teodoro, ela liga a Nilo Máximo com Maria Amélia. Então, perceba o seguinte, que ali, nós aprovamos o asfalto desta avenida, a José Teodoro. E agora, eles estão ali trabalhando, mas estão a passos de tartaruga. E nós estamos cobrando do prefeito, para que o prefeito possa acelerar essas obras. Pode tirar a foto? Estamos cobrando do prefeito para que ele possa acelerar essas obras. O que acontece? Com as obras ali, o pó é enorme. Tem muitas mães que saem de manhã, levar os seus filhos nas escolas. Voltam à tarde, trazendo os seus filhos. E eles são obrigados a viver com esse pó enorme. Olha, é uma coisa terrível que os moradores estão enfrentando ali. Com relação também à segurança. Os carros passam em alta velocidade ali. Nós já pedimos para que o prefeito possa colocar ali também, temporariamente, uma lombada elevada. Não precisa ser nem de cimento, nada. Pode ser até mesmo com a própria terra. Mas e sinalize também a lombada. Por quê? Porque ali já houve atropelamento e as famílias pedem essa providência. Uma outra foto também. Ali eu também continuo ali na José Teodoro, tá? Fiscalizando essa obra. Pode tirar a foto? Eu quero também, gente. Pode tirar a foto, técnica? Eu quero também falar a respeito. E, rapaz, a técnica nossa hoje está difícil. Eu quero falar também a respeito do quê? A respeito de uma ligação que eu recebi agora à tarde, tá? Da retirada do distrito ali do Vila Garcia. Da delegacia que tem ali no Vila Garcia. E eu vou fazer um requerimento para a Polícia Militar que não retire o distrito dali. Porque os moradores ali do Vila Garcia carecem de segurança. Eles estão pedindo para que a Polícia Militar não retire o distrito dali. É muito importante esse distrito ali para os moradores. Então fica o meu registro. Eu recebi a ligação de um morador de lá, o Joaquim. Um grande abraço ao Joaquim. Então fica aqui o meu registro. Eu vou estar fazendo um requerimento à Polícia Militar para que não retire ali do Vila Garcia, do São Silvestre, o distrito policial. E eu quero também aqui abordar o quê? A respeito da CEI do Ture que nós tentamos abrir aqui nessa casa. Para quem não sabe, a CEI, ela tem a força de uma CPI. Se nós abrimos essa CEI aqui, nós podemos fazer o quê? Investigar as lambanças que estão acontecendo nas obras do Ture. Então, como não foi aprovado nessa casa, porque a maioria da base do governo, aliás, toda a base do governo, votou contrário à abertura dessa investigação, eu estou usando o quê? Um outro tipo de ferramenta que nós temos aqui na casa, que são os pedidos de informação. Então eu fiz aqui um pedido de informação ao senhor prefeito, para saber o quê? Se essa marginal que fica ali na lateral da rodovia de Ilumáximo, está inclusa nas obras do Ture ou não. Porque o asfalto feito ali, a pavimentação, está perdendo no tempo. Tem no meio do asfalto tosas inteiras de mato. O asfalto está trincando tudo. As guias já estão soltando. E não tem nenhum trabalhador trabalhando no local. E as pessoas sabem que ali no piscinão, na rodovia de Ilumáximo, nas obras do Ture, tem uma placa lá. E a placa diz o quê? Que as obras do Ture vão ser finalizadas agora, no dia 25 de dezembro, no Natal. Então eu quero registrar o quê? Que isso é uma mentira. Não vai ser inaugurada no Natal. Infelizmente, a população de Jacarim não vai ganhar esse presente. Então por que fala mentira para a população? Eu fiz um pedido de informação para o prefeito, e ele disse que terminaria este ano ainda as obras do Ture. E não vai terminar. Então quer dizer, que valor tem um documento respondido e assinado pelo prefeito da cidade e não ser cumprido? Então é esse tipo de administração que nós estamos enfrentando aqui. Eu já falei e repito, e não vou cansar de registrar isso nessa casa. Ali na rodovia Nilo Máximo, por conta das obras do Ture, já morreram mais de 15 pessoas naquela rodovia. Pessoas que perderam seus entes queridos e estão sofrendo até o dia de hoje. Criança que morreu afogado ali no piscinão. Olha o absurdo. E aí quando a gente traz uma matéria dessa para abrir uma investigação nessa casa, nós não temos os votos suficientes para abrir a investigação. Então eu estou registrando isso aqui porque, para que você que está nos assistindo, saiba que essa casa, infelizmente, por conta da maioria, está trabalhando para o prefeito, para esconder as lambanças do prefeito, para esconder a má administração do prefeito. Nós votamos aqui hoje a questão da taxa de iluminação, que eu taxo também com uma vergonha. É uma vergonha. Nós pedimos aqui o adiamento desse projeto por 10 sessões, depois pedimos por 9, por 8, por 7, e finalizamos com o pedido de uma sessão, adiamento de uma sessão para analisar um projeto que vai cobrar uma taxa, um imposto na sua conta de energia e vai arrancar, mais uma vez, mais um pãozinho da mesa do trabalhador. Nós estamos vivendo uma crise onde as pessoas não aguentam mais pagar imposto. Então não dá para engolir isso. Eu não sei por que a base do governo não aceitou, ao menos, adiar por uma sessão ao menos nós abrimos aqui uma audiência pública para fazer uma frente com a população e mostrar, de fato, qual é a intenção da administração. Então é lastimável. Olha, eu digo assim, estão passando com um rolo compreensor em cima de alguns vereadores aqui, eu me encontro no meio. A prefeitura está passando com um rolo compreensor, está fazendo o que quer. Mas nós não vamos desistir, não. Nós vamos sempre denunciar e vamos sempre falar a verdade aqui nessa tribuna. Porque eu fui eleito para falar a verdade e ter transparência. Agora, a administração não quer ter transparência. Ela não quer dar os dados do que ela está fazendo com o seu dinheiro e com o meu dinheiro que eles arrecadam nos impostos. Então, o que fica registrado aqui nessa tribuna é essa vergonha. É uma vergonha e uma covardia o que a nossa administração está fazendo com as famílias da nossa cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.